E aí, galeras e galeros! Tá me tirando? Hoje, galera, um vídeo muito comilante, muito comilador. Nossa, acho que nenhuma palavra existe no dicionário, né? Não. Mais um vídeo onde a gente tem que comer muita comida, galera. Eu sei que vocês amam vídeos assim. E a galera também ama vídeos assim. Por isso que ela já tá aqui já. Porque quando o assunto é comer, galera, quando o assunto é comer... A galera ia ficar primeiro do que a primeira pessoa tá na frente da fila. É. Então ela é cozinheira. Ah, se eu fosse cozinheira, a pessoa que tava na fila ficaria sem comida. Porque ela comeria toda a comida antes de levar pra cozinha. Ela tinha que ser provadeira. É. É. Degustadora, burro, provadeira. É, burro, provadeira. E nem existe. Você vai provar a comida. Você vai degustar ela, não vai provar. Não, vai degustar. Eu não quero degustar quando eu vou provar. E pra deixar o desafio mais insano ainda, são 24 horas, galera. Isso mesmo. 24 horas comendo comida salgada versus comida doce. A gente não decidiu ainda quem vai ficar com a comida doce nem com a salgada. Então... Eu, salgada. Então, mano, já se inscreve no canal, clica no gostei, mano. Clicou no gostei já? E aí, baraninhas, ficou no gostei já? Ficou no gostei já? Ficou no gostei já? Ficou no gostei já? Também, mano, me segue no Instagram, que é no primeiro link na descrição. Também segue ela lá, cara. Mano, eu sei que vocês amam as nossas loucuras, então o nosso Instagram está recheado delas. Então, bora pro vídeo. Lorena, Lorena, Lorena. Agora vamos tirar dois ou um. É dois ou um, não. Imporpar. Imporprimper. O que é? Imporpar. 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 Imporpor. Imporpar. Chega! Chega, fica salgado, mantinha. Lorena, Lorena. Não, salgada do Burger King. Aí, sabe quem vai decidir isso? Ah, doce e sorvete. Então tá, então os dois... Ah, mas eu vou dar uma pergunta, eu já não vou, acabou. Ah, o que que você disse? Sabe o que vai decidir isso? A sua sorte, porque agora vamos tirar imporprimper. Meu Deus, você fala muito difícil de falar. Não pode ser doce e salgado, os dois juntos pra mim? Ah, ela quer comer tudo, olha lá. É, ela quer tudo, tudo. Você fica com a vegana. Então, vai. É dois ou um? É impor... Não diz isso, fala a sua palavra. É isso mesmo, você sabe? Imporpar, par, porque... Isso, isso. Eu escolho o ímpar. Par... Tem que olhar, não, faz assim, ó. Aí mostra o dedo. Tá. Vai. Um, dois, três e vai. Que legal! Eu tenho sorte! Eu tenho sorte! Ela tem muita sorte. Então, eu vou escolher doce e salgado. Então, eu escolho... Eu escolho... Ai, difícil, porque tem o doce e tem o sorvete. Doce, escolhe doce. Não, mas eu quero salgado. Tem Burger King, pizza. Mas quem disse que ia comprar Burger King e pizza? Porque é salgado. Mas salgado também, se você pegar uma batata e colocar sal, ela fica salgada. Você pode comer batata pura com sal. Não vai, escolhe, escolhe. Não, você quer o quê? Você quer o quê? Você ganhou no dois ou um, só é idiota, só é louca. Então, eu fico com o doce, galera. Mano, tipo, o que tem doce? Doce é açúcar, leite é doce. Pudim, bolo. Abobrinha. Abobrinha? Pão com banana. Nossa, fruta. Nossa, da hora. Gostei de doce. Então, beleza, mano. Agora, pra primeira refeição, já vamos caçar alguma coisa doce e salgada, né? Então, bora lá. Pronto, galera, começamos a nossa primeira refeição agora. Eu já preparei a minha já. E a Lorena também já tá acabando de preparar dela. Inclusive, eu até mordi um pedacinho do meu pão. Porque eu não aguentei, gente. Mas olha o que eu preparei aqui pra vocês. Pra mim, né? Só que pro vídeo, pra vocês. Um pão caseiro, que é doce, né? Com nescau, mano. Mano, nescau é muito bom. Pão com nescau é muito bom. Se você gosta também de pão com nescau, deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber, gente. Porque eu não quero ser o único louco a gostar de pão com nescau. E um suquinho de murango. E também é doce, né? Então, estão em vantagens desse jogo, viu, Lorena? Porque eu acho que tem muito mais coisas doces do que as salgadas. Não, salgado tem dor e... Bastante salgadinhos, presumo, mussarela. Mas não tem nada de beber. Verdade, a gente tenta procurar uma coisa de beber aqui, mas não achou. Não existe nada de beber que é salgado. Só cerveja. Aí, ó, só cerveja. Se a Lorena quiser gravar um vídeo loucona, é só você tomar uma cerveja. Pera aí, mas como você sabe que cerveja é salgada, Lorena? Ah, porque o Lolo sabe que é salgado. Ah, é, né? É. É, eu vou fazer um vídeo de espionando a Lorena por uma semana, pra ver se ela toma álcool. Seguindo a Lorena até o bar, olha o que deu. Gente, eu vou falar agora a minha referição, que é muito melhor que a do Bantier, ó. Pão, vilãozinho, quentinho, com margarina, com sal. Com sal, né? Hum, não é com sal, então vale. É. Hum, combinação de nescau com suco de morango. Não dá muito certo não, hein? Um pouquinho ruimzinho, hein? Eu posso pôr água com sal, mas deve ser ruim, né? Aí já vai com o esterol lá em cima. Estou no mar de ontem, pode nadar de boca aberta, porque é água do mar salgada. É verdade. Bom, galera, então agora vamos degustando nossa comida aqui. E esse dia está apenas começando com esse desafio muito louco, mano. Mano, eu amo esse desafio, é muito bom. Desafio que tem coisa de comer e coisas boas de comer, mano, maravilhoso. Então até a próxima refeição, mano. Galera, chegou a hora do almoço aqui, mano. A gente preparou umas coisinhas muito gostosas pra almoçar, cara. Olha, que desafio mais gostosinho, viu? Vamos fazer desafio, mano. E essa vez o meu é o melhor, porque o meu é miojo. Não, eu vou mostrar o meu também, Lorena. Aqui está uma séria dúvida do que é melhor, gente. Porque, olha só, o meu é um brigadeiro, parça. Olha o tamanho desse prato de brigadeiro. E a Lorena é miojo. Nossa, que delícia. Ai, meu Deus, eu amo miojo. Vocês devem estar se perguntando. Ah, eu aguentei, mas brigadeiro não é almoço. Eu tenho duas coisas pra falar pra vocês. Uma, que eu faço minhas próprias escolhas. E a segunda, mano, porque eu almoçaria brigadeiro fácil, fácil. Você almoçaria brigadeiro também todos os dias da sua vida? Com toda certeza, parça. Então agora vamos almoçar, galera. Nem comecei a comer ainda, gente. Eu tenho comido aqui por 24 horas, hein. Se sossega aí, hein. Quente? É, ó, tá quente. Você tá falando sério? A pessoa tão gorda, mesmo quente, ela tem que comer o alimento. Ela tá aqui, ó. Aí tá quente. E quando a gente tá comendo, é mesmo assim. O ruim de doce, o doce é maravilhoso. Mas o ruim dele é quem enjoa demais. Ai, meu Deus. Tapar na colher que você pôs na boca no brigadeiro. Dá nada, doido. Eu vou comer isso aqui tudo mesmo, então eu tenho que ser só meu. Você quer almoçar isso aqui, Lorena? Eu tenho que comer muito isso daqui. Você não tem ideia. Hum... Ai, meu Deus, eu quero ser. Sem cheirinho. Ela queria já fazer uma máscara na cara aqui de brigadeiro. Você já ouviu a história do brigadeiro já, Richard? Nossa, não. Ó, vou te contar então. Como surgiu a palavra brigadeiro? Tinha um menino que chamava Deiro. Aí tava na escola. Aí o professor falou assim, gente, agora a gente vai fazer um doce, hein? Então quem fizer o melhor doce, vence. Aí o Deiro e o Densado, eles fizeram um doce tão bom, que aí pra poder decidir quem ganha, eles vieram ter uma briga. Aí começou a brigar, só que aí o Deiro não tava batendo. Aí todo começou a gritar, Brigadeiro, 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 Brigadeiro. Ai, tá quente. Esqueci. Galera, chegou a tarde, a gente tá sentindo um gome. Então pra não comer sem vocês verem, a gente vai pegar as coisas agora e mostrar pra vocês o que a gente vai comer. Como eu comi muito no almoço, mano, até que tô um pouco cheio ainda do almoço. Então, a comida que já saiu, eu vou pegar e ingerir mais agora pra poder completar o estômago dessa comida que já saiu. Vamos lá, Lorena. Partiu comer, 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 comer. Gente, como eu sou doce, então eu vou comer essa gelatina aqui, tá? Lúdido, lúdido. Fala pra ela aí, gente. Fala pra ela aí que ela é salgada. Fala pra ela aí. Não, Lorena, mas eu gosto de gelatina. Não, Lorena, daí é meu. Gente, olha o que eu vou comer agora, de café da tarde, gelatininha, da orinha, muito gostosinha. Ela vai ficar só olhando e eu comerzinho. Ela vai comer isso daqui, gente. Olha o tanto de pipoca que ela preparou pra só ela comer. Não, quando eu falo que o bagulho aqui em casa é louco de comida, que minha irmã come que nem um hipopótamo junto com um elefante, você não acredita? Eu falo, eu falo. Mas eu vou ser fit um dia, eu vou ser fit. Um dia muito além, né? Um dia, tipo, quando eu tiver uns 75 anos. Deixa eu botar agora. Redo, mano. Redo, que bizarro. Voltamos pra essa mesinha aqui então, mano. De novo, né? Porque a gente ficou às 24 horas desse dia só nela praticamente. Só comendo nessa mesa. Galera, então é isso. Esse vai ser meu café da tarde. Aquele vai ser o da Lorena. A gente vai comer aqui agora. Isso aqui é de cereja, parça. Isso aqui é de quê? Sabe o que é de quê aqui? De pipoca. Pipoca. Então, galera, até a noite. Boa noite, galera. Quase houve um desastre agora econômico. Nossa, nada a ver, né? Desastre econômico, tipo, ele vai economizar num desastre, tá ligado? Então, seria um mini desastre. É porque você tem que usar o intestino, cara. É, é verdade. Chegou a janta, galera. A gente já preparou nossas comidas que vai satisfazer nossa barriguinha. A minha mãe fez salgado, parça. Eu sei que ela fez isso. Ela fez nossa chimpanada. Fez vários outros salgados lá. Só que é o quê? Olha a palavra desse alimento. Salgado. Salgado. Como que eu como alguma coisa que é salgada? Porque é difícil achar alguma coisa doce. Eu comprei muito pacote de bolacha, gente. Esse pacote aqui, ó. Comigo, eu comprei muitos daqui. Eu tô comendo bolacha o dia inteiro, mano. Sério, o dia inteiro. Por isso, tá com essa cara de bolacha sua lá. Tá bom, então você come uma batata, você nasce do outro dia com batatal. O miserável é um gênio. Então, mano, a minha janta vai ter que ser isso daqui. Porque não tem nada mais doce nessa casa. Eu tava achando que o salgado seria ruim por 24 horas. Só que tá sendo muito melhor, né, Putieta? Assim, tem as partes. Porque, tipo, tem hora que não tem nada salgado. Mas tem muita coisa doce. E tem hora que isso inverte. Ainda bem, mano, que eu não sou muito de jantar, tá ligado? Então, tipo assim, a maioria das vezes eu vou dormir sem jantar mesmo. Porque eu não sinto fome à noite. Então, hoje daqui pra mim já tá muito bom. Só vou comer mesmo pra gravar pra vocês e mostrar que eu jantei alguma coisa, né? Então, bora jantar, bora jantar. Eu vou sentar aqui porque eu gosto de... Lorela, cadê seu salgado? Eu vou te recortir no meio porque eu sou fitness. Gente, eu comi tanta bolacha já que eu tô até sem fome agora à noite, gente. Eu também. Mas olha, eu amo isso. O tordão, só virar o tor. Tor. Foi por pouco! Ai, gente, tô cansado de comer. O quê? Eu ouvi isso? Não, não, repete isso. Não, eu não ouvi isso. Será que é isso mesmo que a gente ouviu? Não, cara, olha, eu estou com medo de ser isso realmente o que eu ouvi. Parça, vê se esse leite seu tá estragado, se você não tá ouvindo coisas bizarras. Parça, só pode. Vai ter um de pirona aqui dentro junto com o paracetamal, porque... Parça, não tô acreditando que eu ouvisse até agora. Lorena, o que você falou, Lorena? Me diz. Ai, minha cara. Você me te doeu. Eu sei, ai, ai. Eu senti, assim, subindo um vômito pro cérebro, sabe? Eu senti eu não respirando mais. Eu tô sentindo um vômito, ou seja, saindo do estômago, indo pra cabeça, e por isso eu não tô conseguindo respirar. Parça, esse salgado tá estragado. Não, real. É o salgado, então, verdade? Certeza, parça. Então, galera, vamos acabar nossa janta aqui e amanhã cedo a gente volta. Porque o dia não acabou ainda, hein, galera? O dia não acabou ainda, tem muita coisa pela frente. Muita não, né? Porque a maioria do tempo agora não foi dormindo. Então, até amanhã, galerinha. Uuuu! Bom dia, meu povo! Não, bom dia, quase tarde. Porque, mano, já é quase meio-dia, mano. A gente acordou agora pra gravar esse vídeo. Acordei a Lorena na cara dela. A cara de conquista dela. E já passou 24 horas, porque a gente começou cedo ontem. Começou tarde. Começou um pouco tarde já, mas não tão tarde quanto agora. Mas, gente, pra não encerrar esse vídeo do nada, só... Puf, vai, então acabou, gente. Agora, tchau, tchau, tchau. A gente foi comer a nossa última refeição, nossa última coisinha. E não sabemos o que ainda. Vamos descobrir agora. Mano, a gente pegou umas coisinhas aqui mesmo, só pra poder encerrar esse vídeo. Tipo, eu peguei uma coca, né, mano? Mano, coca é maravilhoso, parça. Eu acho que coca é puro açúcar. Porque eu vi uma vez na internet que, tipo, a garrafa de coca... Isso daqui, assim, era açúcar no bagulho, mano. Então, ao cedo, tem muito açúcar, então tem muito doce. E a bolacha, como sempre, mano. Que eu fiquei quase 24 horas comendo só bolacha, mano. Porque isso aqui é muito bom, parça. Nossa, eu amo, mano. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Aí eu tô sentada se perguntando... Por que, mano? Eu tava colocando um pote? É porque, mano, é preguiça. Vence todas as barras de limite dessa terra. E que vocês fazem a mesma coisa. Ele é tão preguiçoso que ele já bebeu água num pote redondo muito grande. E ele não lava o copo porque tomou água num copo grande. Foi tão engraçado, mano, que o pote quase cobrou minha cabeça inteira, tá ligado? Beber a bocinha assim, a bocinha tem que ter que ir assim, ó. Mas, mano, a nossa, toma a copa do maior tramo. Tem que pegar a buchinha, tem que pegar o sabonzinho, esfregar a buchinha no copinho. E depois lavar o copinho com água em... Ah, não. Até lá, já morri, já de cansado. Então, galera, como é a nossa última refeição que eu me despeço de vocês. Se você gostou, já deixa seu like aí. Compartilha pra todo mundo, mano. Não esquece de me seguir no Instagram, mano. Porque lá, na maioria dos vídeos, eu mostro tudo lá primeiro. Ah, né, porque no YouTube tem que estar editado, blá, blá, blá. Mas sai tudo no meu Instagram primeiro, mano. Então me segue no Instagram pra você receber vários spoilers de vários vídeos, galera. É muito legal, mano. E você quer uma dica? Conta, mano, é porque saudável que você vai demorar mais pra morrer. Ah, não tem. Que você come muito, muito, muito e morra. Nossa comida que estiver no seu barril. Fica o saborinho.